Hoje estou indo para o método, vamos lá! O próximo é em português É para você É para você É para você É para você O que vem depois? O que vem depois? O que vem depois? O que vem depois? É divertido. O que vem depois? 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 O que vem? O que vem depois? O que vem depois? O que vem depois? E agora, e agora, em 2017 e em 2019, eu vou te mostrar. E em 2018, eu vou te mostrar. E agora, 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 em 2018, eu vou te mostrar. E aí, eu vou te mostrar. E agora, em 2018, 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 eu vou te mostrar. Não, eu não recebi não. Deixa eu ver. Não tocou no telefone. Ai, ai, eu tô muito fome. Deixa eu ver. Não sei. Quantas peças tem? Tem 20. Eu não tô te ouvindo, não. 20. Que tem a peça 20. Mais 30. Ah, não sei se vale a pena pagar 100 reais. O de baixo, será que é o mesmo? Esse da foto lá embaixo. Ah, não sei. Não. Ah, não, não, não. Então não. Procura fora do shopping. Em loja de material escolar você foi? Eu fui. Uma pausa é rapidinho. Eu tenho certeza que tem na 25 de março, esse lugar assim, sabe? Mas eu não tive tempo de ir hoje. Fechando. E aí, o que acontece? O que acontece? Não tente responder, porque ele vai buscar mais. Porque o slime dele tá tudo enxergado aqui. Nem grega. Ele brinca, mas ele não brinca de montar, sabe? É, deixa eu pensar. Hum. Hum. Deixa eu ouvir um pouquinho. Manda pra mim. Eu acho que esse ele tava pegando. Deixa eu mostrar pra ele. Biel, fica direitinho. Deixa eu ouvir um pouquinho. Calma aí, mas eu tô secando o cabelo. Biel, vira pra mim. Não, é que eu tô secando o cabelo dele. Pronto. Pronto. Cabelozinho. Tá bonita, meu menino. Não falei com o Biel que ele tá tão lindo com esse cabelinho. Pronto. 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 Deixa eu ver. Ah, mas o meu brinquedo é muito caro. Se fosse você, eu não queria. E agora? Teve um brinquedo que minha mãe paga de R$5,00, e minha mãe paga de R$5,00. Minha mãe paga de R$5,00 o mesmo brinquedo. Deixa eu saber. Só que minha mãe paga R$100,00. Minha mãe paga de R$5,00 o mesmo brinquedo. Um mesmo. Você quer? Meu, você quer? Você quer um desse aqui? Não. Não. Você quer um mega blog? Esse aqui? É? Ou esse? É que eu queria esse mega blog. É. 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 Você não quer esse aqui? Tem igual ao number blocks? Tem que não. Tem que ir. 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 Tem que ir para R$7,00. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Olha. O que é? O que é? O que é? é sim HD vai pro dinheiro ou sem paraíso tá tempo tá tempo e o metrô tá pegando e o metrô tá indo embora próximo é aqui ói 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 não foi agora próximo próximo vai ser ói 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 ó 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 não é sua vez fazer isso não é não é não é não é não é não é pra pensar vídeos no Instagram Gabi Tá bom Instagram 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 Você fica com esse Eu vou fazer uma pergunta legal E aí Se inscreva no canal. 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 E aí